A estrela de Manuel Bandeira Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria Vi uma estrela luzindo na minha vida vazia Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria Era uma estrela sozinha luzindo no fim do dia Porque da sua distância para minha companhia Não baixava aquela estrela, porque tão alto luzia E ouvia na sombra funda responder que assim fazia Para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia Esse é o poema A Estrela de Manuel Bandeira Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima!